aonde foi decretada a morte, amém? E nesse momento também, vamos aproveitar para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela vida, pela prosperidade, pelos momentos bons, pelos momentos ruins, tudo tem um propósito, tudo há uma razão, amém? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Eu já te agradeço, Jesus, te agradeço, Eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Te agradeço, meu Senhor,